Na continuação do nosso curso completo de gramática, o nosso estudo de acentuação gráfica, vamos ver agora mais um caso especial que foge daquela regra genérica das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, vamos ver agora a regra que a gente chama de regra do hiato. Vimos já no nosso módulo de fonética o que vem a ser o hiato, então não há necessidade de nós falarmos novamente. Então, o que diz essa regra? Diz assim, acentua-se o i ou o u quando for a segunda vogal do hiato, tônica, sozinha na sílaba ou formando sílaba com s. Para esta regra, você tem que atentar para as seguintes coisas. Primeiro que você só vai acentuar o i ou o u, primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que ser tônico. E a terceira coisa, ele tem que estar sozinho, ou i ou u, eles tem que estar sozinho na sílaba. No máximo, a única letra que pode ir com ele é a letra s. Ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho a palavra saída. Então, qual é a justificativa da palavra saída? Por que ela é acentuada? Se você for pela regra saída, é uma paroxítona. Então, se você for tentar analisar essa palavra pela regra da paroxítona, não ia dar certo. Paroxítona terminada em a não é acentuada. Acentuadas são oxítonas terminadas em a. Então, nesse caso, não ia dar certo. E por que saída é acentuada? Aí você vai ver. É a regra do hiato, que diz que acentua-se o i ou u. Olha só, eu tenho o i. O acento aqui foi no i. Quando for a segunda vogal do hiato, eu tenho aqui um a e eu tenho o i. O a é a primeira vogal, o i é a segunda vogal do hiato. O i tem que ser tônico. Está aqui, o i é tônico. E ele está sozinho na sílaba, então, por isso que é acentuado. Da mesma forma, a palavra saúde. Aqui eu acentuei o i, aqui eu acentuei o u. Aí eu tenho ainda, caístes. Olha só isso aqui. Acentua-se o i ou u quando for a segunda vogal do hiato. E observa que ela tem que estar sozinha ou acompanhado de s. Veja que aqui, pessoal, o i não está só, mas ele está acompanhado de s. É o único caso em que o i não está só e pode ser acentuado. Então, por quê? Porque está acompanhado de s. Eu tenho a palavra balaústre. É acentuado. Veja, o i, o u está sozinho, no caso, acompanhado de s. Forma a segunda vogal do hiato e ele é tônico. Tem também a palavra faísca, seguindo a mesma regra. E tem a palavra baú. Então, a regra geral do hiato é essa. Acentua-se o i ou o u. Quando for a segunda vogal do hiato, está aqui. Forma a segunda vogal do hiato, sozinha na sílaba ou formando sílaba com s. Como no português toda regra tem acessão, vamos a elas. Então, observação 1. Se o i ou u estiver na sílaba seguinte, acompanhado de qualquer outra letra que não o s, Então, não leva acento. Por exemplo, eu tenho aqui, observa que caí, caíste, foi acentuado. Já caí não é acentuado. Veja que a pronúncia é a mesma. Caíste, caí. O i é forte nos dois casos. O i está formando hiato. É a segunda vogal do hiato. Está em outra sílaba. Só que a diferença está bem aqui nessa última parte. Só vai ser acentuado se estiver acompanhado de s ou se estiver sozinho. Se tiver qualquer outra letra, não é acentuado. Da mesma forma que, juiz. Observa que aqui eu tenho um z. Não é um s, é um z. Eu tenho aqui a palavra caiu e eu tenho a palavra luiz. Em relação a luiz, cabe aqui um comentário. Então, veja. Luiz. Se você escreve luiz com z, este luiz não é acentuado. Por quê? Porque ele vai ferir a regra do hiato quando diz que ele só vai ser acentuado se estiver formando sílaba com s. O s é a única letra que pode acompanhar para poder ser acentuado. Já a palavra luiz, quando você escreve ela com s, aí já leva acento. Por quê? Porque agora obedece todas as regras. O i é forte, segunda vogal do hiato é tônica e está sozinho na sílaba acompanhada de s. Então, aqui, nesse caso especial, você pode ver a grande diferença. Então, o hiato, o i ou o u, só vai ser acentuado se estiver sozinho ou, no máximo, acompanhado de s. Agora, temos ainda uma outra observação. Se na sílaba seguinte houver um nh, então não haverá acento. Da mesma forma, se a vogal for repetida. Então, aqui nós estamos nas exceções. Se eu tiver, por exemplo, a palavra rainha, observa que a palavra rainha obedece as três... É o i forte, ok. Forma a segunda vogal do hiato, ok. Tônica, ok. Está sozinha na sílaba. E por que não é acentuado? Porque a sílaba seguinte, nós temos o nh. Então, mesmo que ele obedeça esses três critérios. Mas, se na sílaba seguinte nós tivermos o nh, então não é acentuado. Da mesma forma, a palavra moinho, da mesma forma, a palavra tainha, a palavra xiita. A palavra xiita, ela não é acentuada por quê? Porque nós temos aqui a letra repetida. Porque aqui é forte, segue as mesmas regras. O i é forte, segunda vogal do hiato, está sozinha na sílaba. Mas, como é uma letra repetida, então não é acentuado. Campanhinha, porque tem o nh e eu tenho pará, cu uba, não é acentuado, porque exatamente está repetida. Ok? Então, esta é a regra geral do hiato. Porém, houve, com o novo acordo ortográfico, houve uma mudança aqui nesta regra. Então, vamos ver esta mudança na próxima aula. Nós vamos ver que algumas palavras que outrora obedeciam aqui este critério, agora não são mais acentuadas. Então, na próxima aula, a gente continua.